Vamos lá rapaziada Tô indo xuzinho aqui de patinha De um lado Frank e eu, no caso Representando o Brasil Do outro lado o Gabrielzinho Representando a Argentina, mano Vamos ver o que Vamos ver o que vai Vai ter o que falar, mano Bora ver Vamos lá, vamos lá, vamos lá Joga mais recuadinho Eita, retomei Eita, pô, chega, tá Eita Ave Maria Já tá mostrando pra que veio Eita, bicho Vai se transformar Vou pegar a virada Que eu não sou besta Eita, pô, ainda pegou Vamos lá, toma Nossa Pegou, transformou Ele vai dar uma paola Agora Toma Vamos lá, vamos lá Brasil, Betos, Argentina Tome Vamos, Gabriel Vamos, Gabiseira Vamos, Gabiseira Toma Eu vou lá pegar a virada Eu vou pegar a virada Sai, Gabi Ih, caralho Toma Toma Ah, eu vou pegar a virada Eu vou pegar a virada, Gabi Ah Ainda mãe Meu Deus Toma Ai, meu Deus Ai, ai, ai Meu Deus Eu vou ver também O meu CJ é em negro, rapaz Tem que respeitar o CJ Pode ir em mim, pode ir em mim Quando ele errar eu vou Eu não vou não, eu não vou não Nossa, velho Tô na vantagem, tô na vantagem Meu Deus Meu Deus Errei E do it 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 Tome Ai, filha da mãe Que isso, Gabi? Ah, corre Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Ah Bora ver quem ganhou Bora ver quem ganhou Ah Porque essa é da vida, mano Tá papá Você é a gentino safado E a gente combinou a MD3, né, mano Se eu vencer, se ele vencer a outra A gente vai pra uma terceira partida Ou quem vencer duas primeiras ganha Ah, vou pedir, vou pedir, já tô vendo De suite Com Não Dime Ela vai perder o cheijo... Eu vou por cima 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 Tome e aí e aí e aí e aí oi eu tenho um chão sei você eu tenho o dia a vida e aí como é que nós faz e aí e aí tá boa E aí e aí e aí e aí e aí boa boa na vantagem para segurar para segurar essa vantagem para segurar essa vantagem outra subiu aqui ó pronto vai para cima não me pega vamos lá se eu acertar essa pegava a vida toma peguei errei eu tô na vantagem sabe eu tô na vantagem agora eu tô na vantagem agora eu tô na vantagem agora eu tô na vantagem meu deus gabi respeitar o cisg negro não tem como gabizinho não tem como aí deu brasil mas desde já é eu agradeço gabriel pela experiência né mano e pela oportunidade aí de ter chamado a gente para jogar esse x1 brigadão de verdade muito obrigado pelo carinho e é isso aí rapaziada tamo junto mano eu vou terminando o vídeo por aqui então é isso até a próxima valeu falou e fui